Olá, meu nome é Esther Lopes, eu sou psicoterapeuta e represento a Universidade de São Paulo na apresentação do trabalho. Avaliação ergonômica do setor de açougue e de uma cozinha industrial, um relato de casa. Os açougueiros desempenham uma atividade de trabalho que envolve realização de movimentos repetitivos, manutenção da mesma postura por longos períodos e manejo de carga. Além disso, eles estão inseridos em um ambiente com alta demanda psicossocial para cumprimento de metas e manutenção do ritmo de trabalho. Eles também estão expostos a riscos de acidentes de trabalho envolvendo a faca e também tem altos índices de dor ou desconforto alça muscular, principalmente nos ombros e nos membros inferiores. Dessa maneira, é de extrema importância que seja realizada uma avaliação ergonômica para garantir a saúde e segurança desses trabalhadores e para realização de intervenções eficazes. Com isso, o objetivo desse estudo é realizar uma avaliação uma avaliação ergonômica para descrever as queixas musculoesquelétricas, a força de preensão palmar, os atrasos psicossociais e os ciclos ergonômicos de funcionários do setor de açougue. Esse foi um estudo realizado na cozinha industrial de uma estudante de grande porte da cidade de São Paulo, que possuía quatro soguetes, sendo que dois participaram do estudo. A tarefa definida foi portar 354 quilos de carne em filetes tímulos. Os funcionários relataram os sintomas musculoesquelétricos através do questionário norte, com os sintomas osteomusculares, a intensidade de dor, através da cala numérica de dor, a avaliação psicossocial, que foi feita através do COPSOC. Já a força de preensão palmar foi realizada através do dinamômetro isométrico de amar e a análise de posto de trabalho foi realizada através do EWA e do PEC. Quanto aos nossos resultados, ambos os funcionários eram homens, realizavam atividade física, não tomavam, bebiam socialmente e desempenhavam a mesma função há pelo menos 17 anos. Entretanto, o funcionário 1 tinha 45 anos, sobrepeso, hipertensão arterial sistêmica e dislipidemia, e o funcionário 2 tinha 66 anos e MC normal e não tinha nenhuma comorbidade. Durante a avaliação, o funcionário 1 relatou dor em seis segmentos corporais, tendo que a a dor mais intensa era na parte inferior das costas. Já o funcionário 2 negou dor musculosquelétrica no momento da avaliação. No último ano, o funcionário 1 relatou dor em sete segmentos corporais, enquanto o funcionário 2 relatou em apenas três. A literatura traz que ter dor em vários locais do corpo aumenta o impacto na qualidade de vida, aumenta o risco de mal prognóstico em tratamento e aumenta a incapacidade e risco de licença médica. Dessa maneira, ambos os participantes desse estudo correm maior risco de desenvolver sexos desfavoráveis à saúde, sendo o funcionário 1 o maior risco. Quanto à média de pressão palmar, ambos os funcionários tinham ela preservada de acordo com o sexo e com a idade. A literatura traz que a coisa de pressão palmar tem uma correlação com a força corporal total e estado geral de saúde, é uma medida representativa da função dos membros inferiores para os serviços funcionais, é um equipamento barato e fácil de transportar, é um teste rápido e fácil de realizar, de realizar. Dessa maneira, o uso de dinamômetros é considerado viável para ser utilizado em análise no posto de trabalho para monitorar as funções físicas de funcionários. Quanto à análise psicosocial, o funcionário 1 teve 7 desfechos desfavoráveis e o funcionário 2 teve 13 desfechos desfavoráveis. Gostaríamos destacar que o funcionário 1 teve desfechos desfavoráveis para assédio sexual, ameaça de violência, violência física e bullying, enquanto o funcionário 2 não teve. A literatura traz que as altas demandas de trabalho, a baixa possibilidade de tomada de decisão, o baixo apoio de colegas de trabalho ou supervisor e o desequilíbrio entre esporto e recompensa favorece o desenvolvimento de fases de dores músicas esqueléticas. Com isso, podemos sugerir que o ambiente de trabalho pode favorecer a pior percepção de saúde dos funcionários e levar a aumento da frequência e intensidade das dores músicas esqueléticas. Com a análise de posto de trabalho, destacamos que, pelos avaliadores, teve maior risco nos itens de avaliação de levantamento de carga, posturas e movimentos, repetitividade e atenção. Esses trabalhadores foram classificados com risco ergonômico moderado. A literatura traz que a ergonomia e a imunidade de produtora de alimentação é extrema relevância para garantir a saúde e segurança dos trabalhadores e que medidas de intervenção para funcionários com dor crônica devem abordar as demandas físicas e psicossociais do trabalho, a capacidade dos trabalhadores de atender essas demandas, a organização do trabalho, as crentes e atitudes do funcionário relacionado ao trabalho também são relevantes. Com isso, concluímos que ambos os trabalhadores avaliados apresentavam queixas de músicas esqueléticas, coisa de produção palmar preservada e risco ergonômico moderado. Entretanto, o funcionário 1 teve menor número de demandas psicossociais e maior número de locais com dor muscula esquelética e o funcionário 2 teve quadro oposto. Gostaria de agradecer a Universidade de São Paulo, aqui está o meu e-mail para contar, estou à disposição, muito obrigada.